Você sente que as pessoas da sua equipe ou que trabalham com você nem sempre entendem quais são as suas intenções? Você pede algo e as pessoas fazem o contrário daquilo que você disse. Se isso acontece com você, pode ser que você esteja cometendo um erro grave na assertividade da sua comunicação. A comunicação assertiva pode fortalecer os relacionamentos, pode reduzir o estresse de um confronto e pode te ajudar a enfrentar momentos difíceis. Um não educado, mas assertivo, pode trazer muito mais qualidade nos relacionamentos profissionais. E se você quer saber mais sobre esse assunto, fica comigo até o fim do vídeo. Eu sou Fernanda de Moraes, treinadora da Voice Care, treinamentos e palestras que há mais de 15 anos prepara pessoas para falar com desenvoltura e assim ascender em sua carreira profissional. E se você também é um inconformado com a sua comunicação e quer melhorar, quer atingir o alto desempenho, você precisa fazer parte dessa comunidade de power speakers, comunicadores acima da média. E eu convido você a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ser o primeiro a receber as notificações com os novos conteúdos e também compartilhar suas experiências com a comunicação. Eu sempre fico muito feliz em ver vocês participando aqui dos vídeos, por isso continuem e tenham certeza que eu vou responder um a um. E hoje o nosso assunto é a comunicação assertiva. Muitas vezes é desafiador driblar os ruídos da comunicação. E esses ruídos poluem muito a assertividade, prejudicando a nossa imagem durante a nossa fala. E muitas vezes você pensa assim, ah, eu não quero falar assim e, ops, falei. E percebe nitidamente que quando pede alguma coisa, nem sempre as pessoas fazem aquilo que foi dito. Nossa, Fernanda, parece até que eu falo outro idioma. Eu falo A, eles entendem B. E sabe o que eu tenho para te contar? É que a responsabilidade disso, sabe de quem é? Sua, do emissor. Conhecer sobre a comunicação assertiva vai te ajudar a ter melhores relações com a sua família, com os seus amigos, dentro do seu trabalho. E mesmo com aqueles colegas difíceis, reduzindo o estresse. Embora muitas pessoas associem a comunicação assertiva com confronto, com briga, com discussão, nem sempre essa é a realidade. Usando a comunicação assertiva no nosso dia a dia, você permite que as pessoas estejam mais próximas de você. E isso requer prática. Sabe igual aprender um novo idioma? Não dá para de hoje para amanhã falar o francês fluentemente. Eu preciso me dedicar, eu preciso estudar, eu preciso praticar, eu preciso assistir filmes, ouvir músicas com esse idioma para assim desenvolver essa habilidade. E a mesma coisa na comunicação assertiva. Não adianta você ler o melhor livro de comunicação assertiva do mundo, se você não colocar em prática. Mas antes, até peço para você, que já faz parte aqui deste canal sensacional de comunicação e oratória, para também me seguir lá no Instagram. Lá todos os dias tem vídeos, tem reels, tem posts com muito conteúdo sobre esse assunto. Vamos então aos passos para você melhorar a sua assertividade. E o primeiro é seja verdadeiro com o que você não gosta. Quando você quiser falar para alguém que essa pessoa teve um comportamento que você não gostou, desligue o axômetro. Sabe o axômetro? Ah, eu acho que você fez assim, eu acho que você falou aquilo, eu acho que você deveria ser desse jeito. Esqueça, use fatos, verdades, ao invés de rotular ou pré-julgar a outra pessoa. Imagine a seguinte situação, você marcou um almoço com o seu amigo e ele chegou 20 minutos atrasado. Qual que é a resposta inadequada, a resposta agressiva? Você é tão disprecente, está sempre atrasado, poxa vida! Qual que é a resposta assertiva? Nós deveríamos nos encontrar às 11h30 e agora já são meio de 10. Percebe que você diz a mesma coisa com outras palavras? E numa situação dessas é muito comum que a gente fique pensando assim, ah, ele deve estar chegando atrasado, porque ele não quer conversar comigo? Ou porque ele acha que aquela outra situação é muito mais importante do que o nosso almoço, do que o nosso bate-papo? Ou porque ele é um folgado mesmo? Não tente adivinhar quais são os motivos e, sim, fale dos fatos. Segundo, não julgue e nem exagere. Ser verdadeiro com o que você gosta e o que você não gosta é importante, por isso, descreva. E sem drama. Vamos lá, resposta inadequada lá no almoço e você diz o seguinte, ah, esse almoço agora está arruinado com o seu atraso. Resposta assertiva, agora temos menos tempo para almoçar, porque eu preciso voltar ao trabalho às 13 horas. Que elegância, não? Você viu que interessante? Você não foi grosseiro, você manteve a educação, foi generoso e deixou a sua mensagem. O de cuidado é com o tom de voz nessas situações, porque não adianta você falar com a voz ríspida e dizer assim, agora eu tenho menos tempo para almoçar, porque eu tenho que voltar para o trabalho às 13 horas. Não preciso dizer desse jeito. Mantenha a postura, mantenha a elegância, o controle emocional nessa situação. Sabe que isso vai deixar a pessoa mais aflita ainda do que você dar aquela bronca? Outro cuidado com a linguagem corporal, que também comunica muitas informações. Então não exagere nas movimentações, porque você chegou atrasado, olha só que diz respeito comigo. Não! Mantenha a postura usando seus gestos para trazer todo esse controle da situação também. Não esqueça de manter o contato visual durante a sua fala. Terceiro, use mais o eu. Quando você começa a frase dizendo você, e lá vem bomba. Isso soa como um julgamento para outra pessoa e vai deixar ela certamente muito mais na defensiva. Você fez isso? Você me deixou assim? Você disser eu, você está colocando foco naquilo que você sentiu e não no comportamento do outro. Além disso, mostra muito mais certeza da sua reação e menos culpa. Mensagem incorreta. Você precisa parar de agir desse jeito. Mensagem assertiva. Eu me senti desrespeitada e eu gostaria que você parasse com isso. Em uma discussão, não esqueça de escutar. E escutar é diferente de ouvir. Quando você escuta, você não fica pensando já na resposta que você vai dar. Você escuta sem rótulos, sem pré-julgamentos, para justamente compreender o lado do outro também. E isso vai te ajudar nessa interação e principalmente a suavizar esse conflito. Além de escutar, faça perguntas. É importante você entender o que a outra pessoa pensa sobre isso. O que aconteceu? Assim você tem mais detalhes e também consegue contornar essa situação difícil. Quarto, junte tudo. Veja essa fórmula maravilhosa que nós podemos usar em situações de confronto, de conflito. Quando você... E você comenta o comportamento que ele teve. Eu sinto? E quais são os seus sentimentos nesse momento? Quando você traz fatos, você tem uma comunicação muito mais direta, muito mais assertiva. E isso reduz a agressividade naquele momento. Por exemplo, quando você grita, eu me sinto magoada. Quando você chega atrasado, eu me sinto desvalorizada. E quinto, liste os comportamentos, os resultados e os sentimentos. Uma maneira mais avançada de usar essa fórmula que nós vimos no número quatro, inclui os resultados do comportamento, trazendo fatos. Quando você e o comportamento dele, então, a consequência desse comportamento. E eu me sinto trazendo a sua emoção. Por exemplo, quando você chega atrasado, eu tenho que esperar e eu me sinto frustrada. Ou, quando você diz às crianças que elas podem fazer algo que eu já tinha proibido, parte da minha autoridade como mãe é tirada e eu me sinto prejudicada. Você não precisa brigar o tempo todo. Saiba colocar as suas palavras com fatos, trazendo as emoções que você sentiu. Eu tenho certeza que a comunicação vai ser outra. Pense no ganha-ganha na comunicação. Ninguém precisa sair perdendo. Para que os dois procurem encontrar um meio termo, para que ambos se sintam satisfeitos. Eu não preciso ganhar essa competição. E você também não precisa ser o vencedor ou o perdedor, percebe? Por exemplo, no caso do seu amigo que chegou atrasado, que tal você planejar um outro dia da semana que seja mais tranquilo para ele? Ou em outro local que seja mais próximo, assim, diminui o atraso? Pense nisso. Hoje eu te dei cinco caminhos, cinco insights para você colocar em prática e assim atingir a comunicação assertiva. Só que isso é igual tomar água. Você precisa fazer sempre. Incluir nas situações do seu dia a dia. E assim você vai levar também para o seu trabalho. Fique se policiando o tempo todo. Fique de olho nisso o tempo todo e procure desenvolver essa habilidade. Você vai precisar de paciência e persistência durante essas situações. Sei que não é fácil, mas é possível. E para te ajudar ainda mais, eu vou deixar aqui na bio um link para você baixar o e-book em que eu falo sobre a comunicação não violenta, CNV, que tem um conteúdo complementar ao que eu compartilhei hoje. E também aproveito para te convidar a participar do curso Power Speaking Oratória Sem Medo. Para você que quer começar do zero, aprender como se portar, de que maneira organizar as ideias, exercícios para melhorar a sua dicção. É um curso fantástico, rápido, porque eu sei que hoje em dia ninguém tem tempo de fazer cursos de 20 horas, 100 horas. É um curso intensivo para você colocar em prática já. Vou deixar o link também aqui. E me despeço de você já agradecendo a sua presença. É sempre muito bom estar com você aqui no YouTube. Te vejo muito em breve, meu querido speaker. Um beijo!